Chegaram duas americanas de mim só para me elogiar alguém Porque eu não sei o que falar O bonito de chuva eu sigo no próximo voto Oi, Juca Chave, obrigado por ter tido isso, viu? Basta a palavra Basta, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Por que eu não sei o que eu sou eu, não sei o que eu sou eu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu tenho de pressão pra ajudar, meu Deus do céu Vamos fazer uma loucura, né? Tchave, eu sento mais celular pra mim gravar você Ai, meu Deus do céu 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 E aí 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 Ai, meu Deus!